Fala aí seus gatilhos, mano, queria começar pedindo desculpa pela frequência do canal aqui que caiu Mas falar pra vocês que eu tô fazendo lives todos os dias, links aí na descrição se quiser acompanhar Faço lives de manhã e de noite, meu parceiro, tem desculpa não, véi Se você não for inscrito, se inscreve aí, deixa o likeão e é nóis Bora pro vídeo que a frequência tá de baixa, mas a qualidade dos vídeos tá insana, mano Vamos lá, rapaziada, já tava aqui no jogo, tava aqui na minha conta Azarado, rapaziada Quando vocês sabem que eu entro nessa conta é porque a zoeira vem forte, mano Então vamos lá que já zeramos mais um passe de batalha inteiro nessa conta E bora pra abertura, será que hoje essa conta será finalizada com sucesso, galera? Não sei Eu sinceramente não sei, rapaziada, porque ó, essa continha, velho, ela tá muito boa Só que agora só falta ganhar quatro Brawlers, que é a Eve, né, que eu vou pegar hoje E mais quatro, a Meg, o Sandy, a Amber e o Leon Ou seja, galera, quatro lendários E, mano, vai ser meio impossível zerar nesse vídeo Mas será que a gente ganha pelo menos dois lendários? Vai se ganhar, o bagulho vai ficar louco, hein O problema, mano, é que vários Brawlers nessa conta, galera, já estão nível alto E a maioria tem pelo menos ali acessório ou poder estrela pra ganhar Então, a abertura vai piscar toda hora Porém, eu acho que não vai vir tanta coisa assim Não vai vir Brawlers Se vier um lendário, já é alguma coisa Dois é muito, mas três, não Se vier três, eu pulo, mano Mas é isso, vamos pro que interessa, rapaziada Vamos pra essa abertura insana Eu espero mesmo que venha o lendáriozinho Ó, se vier o Crow, mano O Crow eu já tenho, né? É, se vier o Leon, eu fico feliz Os outros três ali não dá pra fazer tantas zoeiras Então, só de vinho o Leon Eu já vou ficar bem feliz, rapaziada Vamos começar resgatando o primeiro Claro, a skinzinha aqui do Rico Vagalume, né, mano? Nosso, nosso ricão inseto, digamos assim Eu não sou muito fã dessas skins insetos, não Mas, mas beleza, bora lá Ó, pacote de pin, vamos ver Opa! Pinzinha do Crow! Caramba, mano! Nossa, véi Esse pin é o que eu mais quero na minha conta principal, véi Não é possível, né, mano? Olha isso aqui, galera Conta secundária mais sortuda que a principal Na verdade, essa conta é a quardiciária, mano Caramba, que continha sortuda do cão Mas beleza, vamos lá então, galera Agora tem que pegar aqui, né, mano? A Eve, beleza? Primeiro browzinho desse vídeo De novo, né? No browzinho de grátis Mas, tudo bem Já é alguma coisa, mano E agora pegar também, claro Outro pacote de pin, beleza? Ó, outro pin da Piper Vê, o grunzinho Palma Esse aqui foi mais de boa Agora aquele outro pacote ali, mano Insano, véi E claro, pra fechar aqui Pegar a skinzinha da Eve Espinhenta, família Só isso, mano Agora, beleza Vamos começar a abertura Ó, será que vai vir o lendário, galera? Comenta aí qual browzeste que eu vou ganhar Eu sinceramente acho que eu vou ganhar o Sandy só Acho que não vem dois lendários, não Se vier, mano Essa conta que o nome é azarado É, mano, a conta mais sortuda que eu já tive, galera A gente abriu, acho que Cinco ou quatro temporadas nela E, mano, basicamente Já pegamos quase todos os browers, véi Isso é muita loucura E aqui nesse vídeo a gente vai tentar pegar Pelo menos ali Um ou dois browers, galera Lembrando, essa é a penúltima vez Que eu vou fazer esse vídeo nessa conta, mano Porque não vou ficar fazendo Depois que ela já tiver, né, mano Com faltando um brower pra ganhar E não é mais tão legal Mas essa conta tá muito boa, galera Hoje a gente também vai pegar vários browers ali Poder 9 com acessório e poder estrela Então é uma conta que realmente tá boa E dá pra usar, seja por que for Se você tiver uma ideia de desafio pra essa conta Comenta aí Seja um brower o dia inteiro Alguma coisa desse tipo Só não dá brower nível 1, né, mano Que eu melhorei todos, família Mas vamos pro que interessa Parar de enrolação Bora começar Boa sorte pra nós Que venha um browersinho top E vamos lá, rapaziada Bora, bora sim, bora Ah, outra coisa, mano A galera pediu no último vídeo Então vamos lá Vou mostrar a minha chance De ganhar browers, beleza? Eu não acredito muito nesse negócio aqui Eu acho que Sorte é sorte, tá ligado? Não importa muito Quanto de chance você tem Mas minhas chances são essas, galera Ó, pra ganhar lendário Minha chance tá 0.04 Eu não sei se isso é muito Se é pouco Mas enfim É a minha chance, beleza? Bora lá, rapaziada Começar aqui Caixinha grátis Caixinha grátis aqui pra mim Não vale nada Opa, mega caixa Primeira mega caixa já Não veio nada, tranquilo Mano, provavelmente vai piscar Ó, piscou Opa, poder estrela do rato Boa, ótimo Na verdade, esse é o poder estrela Que eu gosto de usar Então já dá pra fazer alguma zoeira aqui Não, não, não Esse não, não é verdade Isso aqui virou passivo agora Então, esquece, galera Esqueça tudo Bora, mano Beleza Já foi ali 6 niveizinhos Mano, por enquanto Tá bem tranquilo É o que eu falei, galera Eu não sei, sinceramente Se dá pra gente ficar feliz Assim, nessa abertura Eu acho que é mais na sorte mesmo Se ganhar alguma coisa Não é meio certeza, não Isso é um grande problema, né, mano Porque a gente vai ficar abrindo caixa aqui Igual os bocó E meio que sem saber Se vai vir algum brawler ou não As outras aberturas Todas a gente meio que sabia, né, galera Que algum brawler viria, né, mano Opa 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 Eita Poder estrela do morto de novo, mano Agora sim Esse aqui agora é o poder estrela Que eu gosto, mano Beleza Ganhamos já os dois Poder estrela do morto Já foi 10 níveis aqui Família Oh, esses negocinhos aqui Vai me atrapalhar, mano Beleza Já foi 10 níveis, cara É, mano Falta 60, mano Falta 55 agora Eu, sinceramente, mano Quando chegar ali no nível 20, 30 Eu vou começar a achar Que não vai abrir o passo inteiro E não vai vir nenhum brawler, tá ligado? Tudo bem que é lendário, né Lendário Não é Dos mais fáceis, não Mas Cara Pelo menos um, né, galera Pelo menos umzinho ali, mano Já é Já é pra deixar o vídeo mais feliz, né, mano Que abertura Quando você ganha brawlers Quem não fica feliz, né, mano Quem assiste fica feliz Quem tá Fazendo abertura fica feliz Abertura é um dos negócios Mais felizes que tem no brawl, mano Tudo bem Já vou melhorar alguns brawlers aqui Que eu ganhei alguns poderes, ó Gênio já ganhei Griff, vou melhorar eles aqui Pronto, família Que aí pelo menos são brawlers, né Que a gente já pode ganhar alguma coisa Nessa abertura, velho Ó, mais uma caixa grande Já foi 20 níveis E a gente, por enquanto Não ganhou nada Além de dois poderes estrela do morto, mano Ó, levando em conta, galera Que eu tenho uns 50 e poucos brawlers Pra ganhar acessório e poder estrela, mano Essa abertura tá bem capenga, né, velho É... Não tá vindo nem acessório, mano Não sei, não sei se é só comigo, mano Mas... Tá meio... Tá meio duríssimo, viu, galera Tá meio duríssimo ultimamente aí Pra mim conseguir ganhar poder estrela Essas paradas tá... Tá bem, bem duro mesmo, mano Eu vou melhorar o meu coach pro nível 10 Pra eu pelo menos poder ganhar engrenagem E ficha de engrenagem, galera Porque, por enquanto, nem isso eu tô podendo ganhar, beleza? Peraí, deixa eu botar tudo no coach aqui Pronto, agora sim, agora sim, rapaziada Agora, além de tudo, eu ainda posso ganhar a engrenagem, mano Eu não sei se foi a melhor das ideias, não Porque agora essa engrenagem vai atrapalhar minhas aberturas, né? Opa, 9? Que isso, mano? 9? Ô, 9 é top, hein, mano Caramba, 9, 9 Opa 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 Beleza, beleza Acessório e poder estrela e engrenagem, ó Beleza Caixinha verdadeira, mano Cara, eu acho que eu nunca tinha pego 9 numa caixa Beleza, já Já deu animada aqui, rapaziada Bora, vamos lá Já foi quase metade Eita, nós peguei até o pin ali Já foi quase metade do passe E por enquanto, nada de ver brawler, mano Tô começando a dar aquela... Aquela vaquiada, sabe? Aquela famosa entristecida, velho Então, tá começando, galera Opa, veio 7 e não piscou, mano Agora não sabia que vinha 7 e não piscava, mano Eita, penga, mano Galera, diz que dá pra saber, né? Quando vai piscar, quando vem ouro Mas eu não sou muito ligado nessas coisas, não, galera Até porque eu gosto da emoção, né, mano A emoção pra mim é tudo Então, não sei, não sei Dizem que quando vier pouco de ouro É porque vai piscar, mas Eu não sei, mano Eu sei que agora que eu deixei ganhar a engrenagem Piorou nessa abertura, mano Veio 9 ali naquela primeira E agora... Nossa, cara Ô, bichou, hein, velho Caramba, galera Bichou pesado Nossa abertura aqui, mano Meu Deus do céu, mano Bichou pesado Deixa eu mandar aqui pra Ivy Beleza, que pelo menos eu vou melhorando ela Caramba, cara Ó, piscou Ah, acessório do Squeaky, velho Não quero acessório do Squeaky, mano Eita, nós, família Começou a desanimar, viu, mano Falar pra você que Deu uma leve entristecida aqui em mim, velho Mas vamos lá, rapaziada Vamos lá Não vou desanimar ainda, não, mano Ainda falta 25 níveis, ó 7 Piscou, piscou Opa Ah, acessório do Tiki, mano Caramba, velho Não vou ganhar nem um lendáriozinho, mano Ô, louco Não, então ainda vai ter mais uns dois passes aqui nessa conta É, é vocês ficando Só pra eu não mudar de conta, né, velho Olha lá Caramba, mano É, não vai vir, não Já era, galera Já era Aqui se vier, vem um, né, mano Já é alguma coisa Faltar três Brawlers pra zerar essa conta Não é E apesar que talvez na próxima atualização Venha Brawler fora o passe, né Então Aí vai faltar mais Brawlers ainda, cara Opa 6, 6, 6 Não vem nada Eita, nós, família É, cara Essa aberturazinha Deu cenas fortíssimas, velho Juntei aí o passe inteiro na Fazendo missões nas minhas lives Aí, galera que acompanha Viu lá E pra nada, mano Pra não vir nem Opa Uh, o poder de cena do coach, mano É, galera Já era Aqui eu já desisti Já desisti Não vai vir mesmo, não A gente tem que aceitar Essa é a realidade do free to play, né, mano Free to play não, né Que eu tô com o passe aqui Mas nessa conta eu não gastei nada Além de comprar 80 gemas por temporada, né Eu uso as 80 do passe E compro mais 80, mano Opa Acessório do Edgar, velho Caramba, mano Últimos 10, galera É agora É agora ou nunca Eu já desisti Mas, opa 8 É Já desisti Uh Poderia ser do coach Ou do rico, mano Caramba, velho É, deu cenas Deu cenas pesadas Já era Cenas foram feitas, galera Cenas fortíssimas foram feitas Opa Penúltima mega caixa, eu acho 7 Ah, mas veio a engrenagem Então não vai nem piscar Já era, mano F F aí no comentário, galera Pode lançar Pode lançar o verdadeiro F aí nos comentários Porque não veio nada Pior abertura que eu vi nessa conta Essa aqui é uma das contas mais tortudas que eu já tive no Brawl Mas hoje não deu certo, mano Hoje a Zica Suprema ali não funcionou Continha não conseguiu nada E bora agora, mano Última mega caixa dessa conta, galera Última, velho Então deixa eu mandar isso aqui primeiro aqui pro, sei lá Vamos mandar pro Fang É, galera Última Quem confia É agora Eu não vou nem olhar Não vou nem olhar, mano Não vou nem olhar, velho Não vou nem olhar Opa Não sei se vai vir Não sei se vai piscar Não sei se nada Não sei nem onde tá Deixa eu olhar Tá, ainda não acabou Opa Opa, família Ainda não acabou Ih 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 É agora Tá vindo Vem o Brawl Eu tenho certeza Piscou 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 Ih Ah Acessório do Dare, cara É, família Cenas foram feitas, mano Que abertura capenga, rapaziada É É isso, né, galera É isso, mano Continha aí Eu sinceramente achei que podia vir pelo menos um lendário Não veio Então é isso Deixa eu ver se pelo menos aumentou minhas chances de ganhar Brawler, cara Vamos ver, vamos ver, vamos ver Aumentou chance de lendário Aumentou bastante, cara Quase dobrou Então na próxima abertura Provavelmente a gente ganhe pelo menos aí um ou dois lendários, né Mas é isso, o vídeo foi esse Tamo junto, galera Se segue lá nas lives, mano Vem acompanhar E é nóis Até amanhã, rapaziada Ou até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau